Seja bem-vindo ao canal, nosso canal é Antônio Vital São Paulo. Nós temos o convidado de hoje, o Dr. Gabriel, que vai falar sobre a crochetagem do gastroquinêmico. E sua liberação, sua importância. Como eu dito no vídeo anterior, a crochetagem, o único objetivo dela é a quebra de aderência, tanto cicatricial quanto muscular. Então, o primeiro passo para você trabalhar a crochetagem no músculo é você definir as bordas dele, tanto lateral quanto medial. Para isso, você vai exigir o movimento do músculo e oferecer uma resistência. Vamos lá, aqui no mesmo momento, a ponto que é isso. Com a mão, eu acho, você já consegue mapear a borda medial e lateral, a borda medial e lateral, tanto do gastroquinêmico medial quanto do gastroquinêmico lateral. E aí você vai trabalhando, seguindo essas bordas. Ou seja, na borda lateral do gastroquinêmico lateral. Eu consegui mapear ele aqui com a mão, pedindo a execução do movimento. Pegar pela borda e vou trazer no sentido do músculo. Então, ganchei aqui, apoiei as duas mãos, o dedo fica ao lado da ponta do gancho, só para não estabilizar. E aí, quando você está ligada, você traciona no sentido do músculo, ou seja, um, dois, três, apenas três vezes em cada ponto, ao longo de toda a borda do músculo. Novamente. Algum colo aí? Essa parte da técnica é chamada de ruptura. Então, assim, você pode fazer três a quatro vezes em cada ponto, repetindo de três a quatro vezes também na borda do músculo. Já foi na borda lateral do gastroquinêmico lateral, agora na borda lateral do gastroquinêmico medial. Novamente, por favor. Isso. Muito obrigado. Obrigado. E aí, por favor. Uma técnica que se utiliza, quando é uma, para uma quebra de aderência muscular, que eu já tinha feito antes, até mesmo no último ano, é chamada de fricção. Você vai no tendão do músculo e você faz uma tração parecida com a tração sílice, que é a tração transversa no mundo. Aqui, na verdade, é fricção, não é o nome, desculpa. Então, eu vou fazer aqui o que eu fiz antes, só para efeito de demonstração mesmo. Tendão do calcânio, certo? Solear, gastroquinêmico. Vem aqui pelo tendão transverso, no sentido do tendão. E já faz uma fricção por aproximadamente três a cinco segundos. Tendão do calcânio, não é o nome do calcânio, não é o nome do calcânio, não é o nome do calcânio. Doutor Gabriel, mais um convidado do nosso canal. Muito obrigado.